Eu preciso de você Você é tudo o que eu preciso em minha vida É uma chuva de rosa todos os dias Sobre o meu corpo que não cansa de esperar A hora certa de receber alegria Não quero chuva, aquelas que vem de repente Nasce nos olhos da gente e fica molhando o chão Pode ser chuva que vem é com tempestade Pra jogar pé da vontade na cara da solidão Posso de chuva, mas sim, é bem demorada Prefiro de madrugada pra molhar minha paixão Chuva que vem pra derreter o calor Chuva que enche de amor dentro do meu coração O que eu sinto por você ainda não acabou Lá, lá, iá, lá, lá, lá Por você, meu doce amor É quem fui me apaixonar Oh, meu doce amor Viver sem você é difícil demais Não quero chuva, aquelas que vêm de repente Nasce nos olhos da gente e fica molhando chão Todo ser chuva que vem é com tempestade Pra jogar pé da vontade na cara da solidão Ponto de chuva, massinha e bem demorada Prefiro de madrugada pra molhar minha paixão Chuva que vem pra derreter o calor Chuva que enche de amor dentro do meu coração O pecido por você ainda não acabou Lá, 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 lá Por você meu doce amor é quem fui me apaixonar Lá, 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 lá